Olá TV Correio, vamos para os destaques do Correio de Carajás. Para você que passa aí seu dia escutando aquelas canções favoritas, brasileiro ouvem quase 25 horas de músicas por semana, mais que a média mundial. A pesquisa avaliou hábitos de consumo de 43 mil pessoas em 26 países. No Brasil, 83% das pessoas dizem que a música é importante para a saúde mental. E vamos de destaques de um prato regional, o tacacá, que é a comida mais pesquisada no Google em 2023 no Brasil. O aumento coincide com a viralização do trecho Eu Vou Tomar Um Tacacá da Música Voando para o Pará de Joelma. E falando nesse hit que está famoso nas redes sociais, essa canção também viralizou aí com um cover em inglês feito por uma paraibana. E não é que ficou bom? Para conferir essas e outras notícias é só acessar o nosso site, correiodecarajás.com.br e também as nossas redes sociais. Até a próxima! Música Música